A 10ª Regional de Saúde aqui em Cascavel está investigando a morte de uma criança de apenas 3 anos. A suspeita da morte dessa criança é de meningite. O Murilo está por aqui também para trazer essas informações para nós. Semana passada a gente falava da morte de uma criança por Covid-19, também uma criança de 3 anos. Moradora de Boa Vista Aparecida, infelizmente estava aqui no Hospital Universitário. E agora outra criança, também de 3 anos, mas um outro caso, um caso grave de saúde, que no caso aqui é a meningite. Murilo, que informações, qual é o histórico dessa criança, o que a gente pode trazer aqui para o nosso telespectador? Pois é, Valdineico, acho que quando a gente já noticia qualquer tipo de morte é triste aqui para a gente. A gente lamenta bastante para as famílias, mas quando é criança a situação é bem mais delicada. Então, é um menino de 3 anos, ele foi enterrado no último sábado, morador aqui de Cascavel. E exames foram feitos, foram coletados e encaminhados para a Secretaria de Saúde do Estado, aqui do Paraná, lá em Curitiba, para investigar, então, a morte. A suspeita, realmente, é que ele tenha sido infectado pela meningite. Vale lembrar que a meningite, ela apresenta sintomas aí, entre aspas, comuns, como febre, dor de barriga, vômitos. E pode ser, então, a meningite infectada aí nessas crianças, principalmente. Vale lembrar também que tem vacina na rede pública de saúde. A partir de um ano, a criança já é imunizada contra essa doença, mas a gente segue acompanhando. Nós questionamos também a décima regional de saúde. Aguardamos, então, os desdobramentos dessa investigação, da análise desses exames, até porque a gente precisa ficar atento a esse caso confirmado, as pessoas que tiveram contato também com esse garotinho de 3 anos. Infelizmente, essa é a informação que nós temos. Há suspeita, sim, que esse menino tenha morrido por conta da meningite, Valdinei. Ô, Murilo, obrigado pelas informações, toda a força aí, o nosso carinho aos familiares dessa criança. 3 anos apenas, um garotinho que perdeu a vida. Há todo um trabalho agora de investigação também, né, Murilo? A gente pode voltar nas próximas edições com a atualização desse caso, mas, de qualquer forma, fica aqui toda a nossa solidariedade. Obrigado, Murilo. Até daqui a pouco. E, gente, voltou a subir.